Exclusivo, comandante da polícia militar de Plácido de Castro é acusado de torturar presos. Em depoimento a nossa equipe de reportagem, as vítimas relataram os momentos de terror que passaram, sob ameaças e agressões. Os detalhes você acompanha agora, na reportagem de Marilson Maia e Jailson Fernandes. Tudo começou num ato de vandalismo ocorrido no dia 20 de agosto, quando atearam fogo no carro do comandante da PM no município, Tenente Nelly. Poucos dias depois, através de investigações, a polícia prendeu os acusados, Raí da Silva Lessa e Rogério de Assis Portugal, o Lourinho, ambos com 19 anos. No depoimento dos dois, o delegado do caso, Carlos Baima, chegou ao terceiro envolvido, o sargento Luiz, também da polícia militar, acusado de ter encomendado o crime. Mas o policial se defende, dizendo ter sido vítima de uma armação. Segundo pessoas que passam informações pra gente, eles estão sendo coagidos a testemunhar contra a minha pessoa, esses fatos que levam a me incriminar, dizendo que eu mandei atear fogo no carro do Tenente. E eu tenho a correcção de que eu não mandei, não conheço essas pessoas, e por isso eu peço justiça, eu peço uma investigação rígida e que os culpados sejam punidos. Revoltada com o fato do marido estar sendo injustiçado, a vereadora do município, Laurita Lima, mulher do sargento Luiz, entrou no caso e acusa o Tenente Nery, dentre outras situações, de perseguição, coação e abuso de autoridade. Começou mesmo, iniciou essa discórdia entre eu e o Tenente, porque é um caso mais político, na época que o governador veio inaugurar a casa do prefeito Paulinho, que era o CEL, o Centro de Especialização em Odontologia, e que o Tenente tinha recém-chegado. E eu queria esticar as faixas de protesto, e naquele momento nós tivemos uma discussão. Inclusive um policial civil, que saiu hoje de serviço, me chamou pra ir na casa dele, mas pediu que eu não envolvesse o nome dele, porque ele tem medo de represália. E disse que são aberração que estão fazendo. No dia que foram ouvir o rapaz, estava o Tenente, o Delegado e o Escrivão de Polícia, e o rapaz só falava o que o Tenente mandava. Inclusive ele fez acenos com a mão, dizendo quanto que o sargento Luiz tinha pago. Ele fez assim, o rapaz disse 5 mil, aí depois ele fez assim, não, foi 500 reais. No Centro Integrado de Segurança, onde funcionam juntos Delegacia de Polícia e o Quartel da PM, conversamos inicialmente com o delegado. Segundo ele, não restava dúvidas quanto à autoria do crime. Nós estamos aí há quase dois meses em uma investigação profunda, uma investigação com inteligência, pra depois ninguém dizer que nós estamos forçando ninguém, que isso não existe. Hoje nós temos que combater a violência com muita inteligência, sob pena de a gente ter que dar uma palmatória. E isso não acontece comigo nem com os demais que estão aqui presentes. E nossas investigações gerou que nós encontramos pessoas que confessaram e disseram, essas mesmas pessoas que confessaram disseram que tinha sido um mandante, um mandante. E nós estamos aí tentando ouvir o mandante e a gente espera que no mais curto espaço e tempo possível, esse mandante se compareça com o seu advogado. O delegado chegou a nos mostrar o pedido de prisão do sargento Luiz e disse que era só uma questão de horas para prender o acusado. Fiz tempo de reconhecimento, foi lá e dentro, prendeu o nome, fiz tempo de reconhecimento aqui, reconhecer que foi realmente, foi Luizinho, ó. Os dois estão aí? Os dois estão aí. Estamos na rua José Joaquim Pereira, onde a polícia fez a prisão do primeiro acusado, o Raí da Silva Lessa, de 19 anos, exatamente nesta casa. Ele dormia por volta das 6 horas da manhã do último sábado, quando foi surpreendido pela polícia. Junto com ele, estava a namorada, que pedindo para não ser identificada, nos contou como foi a prisão do namorado. Eu estava deitada na cama, aí ele pegou e me acordou, disse que a polícia estava levando ele, aí eu perguntei para ele, disse que não sabia. Aí ele pegou e saiu, o policial já ogemou ele, já levou ele. Quantos policiais? Eu tinha um bocado dentro do quarto, não sei quantos eram. Eram policiais civis ou militares? Militar e civil. PM e civil? É. Autorizado pelo próprio delegado, pedimos para conversar com os acusados Raí e Rogério dentro da cela. Para nossa surpresa, a versão dos dois foi completamente diferente. Segundo eles, sob tortura, confessando um crime que não cometeram e ainda delataram inocentes. Nada disso existe não, pelo menos foi tudo arrumado, tudo, tudo. Vocês apanharam? Apanhei, eu apanhei, tá aqui, marca, tá aqui. Ele comprou o dinheiro dele, aí ó. Foi os policiais mesmo que trouxeram aí. Os policiais militares? Não sei se é militar, o tenente. Tenente? Tenente, tudo aí ó. O dono do carro. O dono do carro foi? Foi, eu acho que foi, eu acho que foi, eu acho que foi ele que me mandaram pra cá. Quem bateu em você? O que me bateu foi mais só um, eu não sei dizer o nome dele não. Tava de fase? Tava de fase com a boa, né? Que fase? Que fase do militar? Só nos últimos dois dias, os dois acusados, Raí e Rogério, deram entrada aqui no Hospital Geral de Plácido de Castro, com sintomas como dores de cabeça, dor no estômago e um deles principalmente escarrando sangue. A pedido médico, eles só não ficaram internados porque o delegado alegou que não haviam policiais suficientes para mantê-los aqui. Eu tava trabalhando lá no 14, aí de lado do 14, até aqui na saída do 12 eu vinha apanhando direto, direto, direto mesmo, me batendo, me batia assim nas costas, aqui assim, me batia O que eles diziam? Eles diziam, o tenente chegou a ameaçar com um revólver na minha cabeça. O tenente, né? O tenente, né? Chegou a ameaçar com um revólver na cabeça, ele dizendo que acabava com a vida dele, mas acabava com a minha também, se eu não falasse isso. Falasse o quê? Falasse que o sargento Luiz tinha me pagado pra me queimar o carro dele. Isso nunca aconteceu, jamais, eu nem conheço, nem sei onde é que é a casa dele, nem nada, nem a cor do carro dele que me falou, foi ele que me queimou pra me falar. Depois destas graves acusações, procuramos finalmente o tenente Nery, que se defende dizendo ser a vítima deste caso. O delegado representou pela prisão deles, de pronto atendimento, o juiz atendeu ao pedido e foi efetuado a prisão. É tanto que foi expedido o mandado de prisão pra eles. Nesse processo eu sou a vítima e eu quero, independente de quem seja o culpado, que seja punido. Qual o seu relacionamento com o sargento Luiz, tenente? Eu não tenho nada pessoal com o sargento Luiz, nem com sua esposa. Eu sou um oficial muito bem preparado, muito bem formado, no primeiro curso de formação de oficiais de Estado do Acre, fui muito bem formado. Trabalho dentro da legalidade, sempre pautei meu trabalho, tanto que eu estou há sete anos na Polícia Militar. Eu nunca respondi a nenhum procedimento administrativo ou judicial, porque sempre trabalhei, sempre pautei minha conduta operacional de forma legal, obedecendo aos critérios da lei e a razão pela qual eu nunca respondi a um procedimento administrativo ou judicial. Diante dos novos fatos, que segundo o delegado foi uma surpresa, um novo inquérito policial foi instaurado, inclusive o de tortura, que em tempo recorde já está praticamente elucidado. Vou enviar um comunicado ao silencioso, ao senhor do outro juiz, pedindo, que só quem relaxa a prisão deles é o juiz, pedindo o relaxamento da prisão deles, porque realmente os dois garotos não tem nada a ver com o fato. Ou seja, os garotos foram praticamente ameaçados e praticamente torturados para falarem o que falaram. Ou seja, denunciando o sargento Luiz, o esforço da vereadora Laurita, que não foi ele. Que não foi ele. Então, a investigação com relação ao incêndio do carro do tenente continua no zero, mas com relação à tortura já está bastante adiantada. Ou seja, está uns 10 a 0 a favor dos presos que agora são vítima. E tortura hoje não é mais permitida em lugar nenhum do mundo, muito menos no Acre e muito menos no Brasil. No final da tarde desta quinta-feira, o novo depoimento dos acusados Raí e Rogério já estava pronto. Até a viatura que escolta os presos ao presídio aqui em Rio Branco retornou vazia, sem os acusados, que devem ser liberados nas próximas horas.